Canal Engenharia da Música, aqui tem base para suas composições Emocione-se Inscreva-se no canal Engenharia da Música Para você usar a base, você precisa de autorização Baixe a versão PRO no link da descrição Para você usar a base, você precisa de autorização Baixe a versão PRO no link da descrição A versão PRO no link da descrição Para você usar a base, você precisa de autorização Baixe a versão PRO no link da descrição A versão PRO no link da descrição A versão PRO no link da descrição A versão PRO no link da descrição